Oi gente, como que vocês estão? Vamos de vídeo novo, saindo aqui do trabalho, indo almoçar, tudo de bom e aproveitando para batermos aí um bate-papo. Esse vídeo de hoje é um vídeo bem interessante que eu vou estar falando sobre hábitos que eu gostaria de ter feito antes dos 20, então vai ser aí o primeiro deixa eu bater aqui, pronto. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou estar falando sobre hábitos que eu gostaria de ter feito começado antes dos 20 e aí vão ser três vídeos, o próximo vai ser hábitos que eu gostaria de ter feito antes dos 30 e depois vai vir um outro que vai ser os hábitos que eu gostaria de ter feito antes dos 40, gente, porque em novembro eu vou 40, pois é, e cara de 20. Vai vendo, gente. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos e se inscreva no canal e se você já é inscrito, dê uma conferida para ver se o sininho está ativado para vocês receberem todas as notificações dos vídeos. Se vocês se identificarem com aquilo que eu vou estar falando a respeito de alguns hábitos que eu gostaria de ter iniciado antes dos 20, vocês colocam aí nos comentários se vocês iniciaram esses hábitos aí antes dos 20 ou em qual época vocês colocam aí ou sempre tiveram deixa aí nos comentários, tá bom? Se gostam desse tipo de conteúdo, dê o seu like. Compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que vai ser muito bom assistir esse conteúdo. Gente, esse hábito é praticamente todas as pessoas, é claro que toda regra tem a sua exceção, mas vamos dizer que praticamente todas as pessoas que não tiveram esse hábito se arrependem. Sabe qual hábito é esse? É estudar. Gente, quem não estudou, não aproveitou antes dos 20, se arrepende com certeza. Eu comecei a ter esse hábito de estudar foi depois dos 21, quando eu fiz 21 que realmente eu comecei a querer estudar. Então antes disso eu não ligava, sabe? Eu não tinha vontade. Ah, o que você quer da vida? Ah, não sei. Ah, e qual curso que você gostaria de fazer? Ah, nenhum. Tipo, hashtag, eu não ligava pra isso. Diferente do meu irmão que, tipo, sempre amou estudar. Eu não, eu não gostava de estudar. São poucas pessoas, né, que antes dos 20, tem esse hábito de querer estudar, fazer faculdade, fazer curso. Tem aumentado isso hoje. Nós vemos que as pessoas mais novas têm mais vontade. Na minha época eu lembro que quando eu fiz a oitava série, tinha vários que estudaram comigo e falaram assim, ah, quando eu terminar a oitava eu vou parar, não vou estudar mais. Vários, vários. Então na minha época era muito comum. Eu nasci nos anos 83. Então era muito comum dos adolescentes falarem, ah, eu não vou estudar mais. Os jovens, ah, eu vou trabalhar, não vou estudar mais. Então eu me arrependo demais. Eu fiz, gente, duas faculdades e uma pós-graduação. Fiz psicologia, eu fiz primeiro teologia, sou teóloga. Depois eu fiz psicologia, sou psicóloga e tenho pós-graduação. Mas mesmo assim eu me arrependo de não ter começado a estudar antes. Porque quanto mais estudo, gente, mais mais qualidade de vida, mais tudo. Então o estudo, quanto mais cedo, melhor. E eu quero incentivar os meus filhos, a Sofia e o Benjamim, que vai demorar, né? Mas passa voando. Aí eles começarem a estudar cedo. Então eu me arrependo demais. Mais alguém se arrepende ou começou a estudar cedo, deixa aí nos comentários. Alimentação saudável. É assim, é claro que isso vai muito do ambiente familiar. Então no ambiente familiar que eu vivia não tinha muito essa questão. A gente comia ali a comida normalmente. Eu sempre fui aquela que minha mãe compartilhava ali entre os irmãos. Dividia meia a meia por nós três. Tudo certinho. E eu separava o meu. Nunca fui de comer tudo ali na hora. Meus irmãos costumavam comer e eu guardava até no guarda-roupa. Mas eu não... Assim, eu gostava de tudo. Comer de tudo. Mas eu não tinha muito essa questão de comer saudável. E comer saudável, gente, é vida. Só que entra muito a questão do ambiente familiar. Que eu comia aquilo que minha mãe comprava. Então assim, eu me arrependo entre aspas. Que poderia ter tido esse hábito saudável desde antes dos 20? Poderia. Mas eu dependia muito da minha mãe. Então nessa questão não entra só o meu querer. O ruim é quando o jovem, ele pode ter uma alimentação saudável, a família incentiva e tudo e ele não liga. Mas agora quando a família não liga tanto e ele às vezes não tem acesso às informações, não é tanto culpa dele. E aí a gente vai para o 3, para o número 3 que é exercício. Vocês vão deixando aí nos comentários, claro, gente. Exercícios. Eu sempre gostei de exercícios. Fazia sim, mas não, sabe? Intensamente. Eu fazia, parava, fazia, parava. Então não era algo... Cheguei aqui no shopping, gente, mas depois eu vou finalizar com vocês, tá bom? Porque tem outros hábitos aqui. Então assim, os exercícios, eu sempre fiz, parei, fiz, parei, mas sempre gostei. Mas é algo que eu acho que eu deveria ter sempre colocado como estilo de vida meu mesmo, sabe? De ter vivenciado isso na minha vida. Porque hoje eu tenho certeza que o meu corpo agradeceria muito a saúde, vida, exercício físico é vida, gente. Então eu gostaria de ter tido esse hábito mesmo, hábito fixo. Não de ficar indo, voltando, indo e voltando. E aí depois eu continuo com vocês, tá bom? Continue aí, compartilha, se inscreva no canal, curta e comenta que eu já volto. Gente, bora lá, saindo agora, acabei de almoçar, voltando pro trabalho e bora continuar o nosso bate-papo. Eu parei falando sobre exercício, né? Então primeiro eu falei sobre estudar, segundo eu falei sobre alimentação saudável, terceiro exercício. Gente, em quarto lugar, é um hábito assim que poucas pessoas não tiveram, que é trabalhar. Pois é. Ah, mas como assim, Priscila, que você não trabalhou antes dos 20 anos? Eu trabalhei sim, porém todas as vezes que eu iniciei o trabalho, a minha mãe precisou de mim, porque eu era mais velha e eu cuidava dos meus irmãos, eu ajudava muito ela. Então a minha irmã, eu com 20 anos, ela tinha 10 anos e aí eu ajudava, eu que levava eles pra escola, eu era praticamente a mãe deles. E aí as vezes que eu arrumei o trabalho, o emprego, a minha mãe pedia pra mim poder ficar em casa e tudo, pra ajudar a cuidar deles, pra ajudar a cuidar da casa. E aí eu acabava abrindo mão. Depois eu vou gravar um vídeo mais especificando a respeito disso, falando a respeito dessa experiência pra vocês, da minha vida pessoal. mas essa questão de não ter trabalhado antes dos 20, eu me arrependo assim, mas ao mesmo tempo eu compreendo que foi um período que eu ajudei muito a minha mãe, mas se eu tivesse trabalhado antes dos 20, eu teria criado uma independência maior. E hoje casada, por isso que eu tenho vários empregos, eu trabalho demais, aí eu fico analisando. Muitas vezes é por essa questão, aquilo que eu não trabalhei, que eu não tive a minha independência antes dos 20, hoje eu tenho total. Então entra muito essa questão, pois é. Mas aí entra outro hábito que está envolvido nesse, que é ter guardado dinheiro, porque se eu tivesse trabalhado antes dos 20, eu queria ter tido também esse hábito de ter guardado dinheiro, sabe? Ter feito uma poupança, ter guardado um dinheiro, ou sei lá, investimento. Talvez naquela época eu não teria muita consciência em relação a isso, mas ter tido uma poupança, isso seria muito bom pra mim. Então aí entra mais esse hábito, ter guardado dinheiro. Fiquem até o final, gente, porque o último hábito é o principal de todos, é o principal. O que estão achando? Deixem nos comentários se vocês estão se identificando, ou se vocês fizeram diferente. Deixem aí a sua experiência em relação ao trabalho, começaram a trabalhar muito cedo, meu marido mesmo começou a trabalhar praticamente quando criança. Quer dizer, praticamente não, ele começou quando ele era criança. Então vamos lá, mais um hábito que eu queria ter tido antes dos 20, ter lido mais. E aí entra a questão de ter estudado, né? Porque como eu não tinha vontade nenhuma de estudar, fazer faculdade, curso, nada disso, eu também não me importava em ler livros. Eu comecei a ler mesmo depois dos meus 21 anos. Então é um hábito que eu gostaria de ter tido sempre, sabe? Pela leitura, ser amante da leitura, igual eu sou hoje, de ler livros e tudo. Eu gostaria de ter tido isso antes dos 20 anos, porque leitura, gente, é vida. Ler é vida. E aí, em último lugar, o último hábito que eu gostaria de ter tido muito antes dos 20, que pra mim aí é o primeiro, é o último lugar, porque eu deixei aí pra vocês, mas pra mim é o primeiro, primeiro lugar, sabe? Ter tido mais intimidade com Deus, sabe? Porque muitas vezes a gente nessa faixa etária acaba se descabeçando, quer aproveitar a vida e não sei o quê. E hoje eu vejo, gente, que nada melhor do que servir a Deus, estar na presença de Deus. Eu batizei pelas águas com 11 anos, mas eu queria ter tido essa intimidade com Deus, aquilo que eu tenho hoje, antes, eu batizei pelas águas com 11 e com o Espírito Santo foi com 21 anos. Infelizmente, eu tive um encontro com Deus somente com 21 anos, mas eu queria ter tido esse encontro com Deus antes. Infelizmente, assim, felizmente, né? Porque eu falo infelizmente porque eu gostaria que tivesse sido antes, mas felizmente que eu tive esse encontro, né? Porque tem pessoas que nem assim tem. Às vezes tem aí com muito mais idade. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, partiu trabalhar. Gostaram desse tipo de conteúdo? Dê o seu like que eu vou estar gravando mais conteúdos como esse. Um beijo e fui! Um beijo e fui!